Augusto Manin, como apareceu o Teatro Comune? O Comune, na verdade, surgiu de um projeto nosso de fazer algo social e cultural ao mesmo tempo. Eu havia feito um mestrado sobre o Dário Fó, uma pesquisa sobre o Dário, que se chama O Arlequino, na dramaturgia performativa do Dário Fó. E aí, dessa pesquisa, surgiu a vontade nossa, num grupo de atores, de criar um espaço e, ao mesmo tempo, criar um espaço voltado para a formação de jovens atores que unissem tanto a pesquisa nossa sobre a Cometa del Arte, sobre as máscaras italianas e sobre o Dário e sobre o teatro italiano, a comicidade, também unindo isso a um aspecto de formação que a gente sentia uma necessidade muito grande. Quem mantém? Praticamente ninguém, a não ser nós mesmos. E hoje, um convênio pequeno com o Ministério da Cultura, que é o Ponto de Cultura, que repassa uma verba bastante reduzida, infelizmente, mas que mantém este projeto que se chama Teatro Cidadão, onde a gente trabalha, desenvolve várias oficinas artísticas e técnicas... Tem dado certo? ...para formar jovens. Tem dado certo. A gente está desde 2006, quer dizer, estamos lutando muito com a burocracia do Estado, quer dizer, a situação do Ministério da Cultura hoje, infelizmente, mudou muito, do governo passado para esse. E você não para de montar peças lá? E estamos montando uma a cada ano. A gente montou o Arlequino, montou o Dário Fó, duas montagens do Dário. Dário Fó, eu dirigi duas peças do Dário Fó. Eu sou fã da sua montagem do Narquista. Como é que esses jovens fazem para entrar no Comune? Há uma seleção. A gente, todo ano, abre um processo seletivo, onde a gente divulga isso pela imprensa, pelo nosso site, por todos os meios. E aí vem jovens de todo São Paulo, da periferia, do centro, nessa faixa etária que você falou. E aí há uma triagem, porque nós trabalhamos com 40 jovens, que eles vão passar por várias oficinas, oficinas de confecção de máscara, interpretação com máscaras, cenário, figurino, produção, iluminação, sonoplastia. O que os críticos têm dito do seu trabalho? Têm dito boas coisas. Nós temos um público muito cativo hoje no teatro, que já conhece nossa programação, nossos trabalhos, e vem pelo repertório do Comune, pelas comédias, pelo Mentiroso, o Goldoni, que a gente montou no passado. E como é que você reage aos comentários? E tivemos algumas críticas positivas, inclusive da mídia. É, eu acho que sempre, seja positivo ou negativo, eu acho que a gente tem que ter consciência do nosso trabalho. Alguém disse uma vez, Não existe nada mais dispensável, mais inútil, porém mais necessário que o teatro. Comente. É, tem um... Eu acho que a gente tem inclusive uma ideia de fazer um projeto que é o teatro obrigatório. A gente gostaria de desenvolver isso, que é... A gente acha que o teatro devia ser obrigatório, né? Por exemplo, a escola não é obrigatória. A criança, por exemplo, quando é pequena, ela não vai à escola porque ela quer. Ela vai porque ela é obrigada. Ela tem que ir à escola. Então, isso cria o hábito, cria a cultura e com o tempo ela passa a gostar de ir à escola.